Esse motorzinho é mais forte do que o da Titan nova agora, a Titan agora é 160 cilindradas. Mais forte do que a Titan? Mais forte do que o motor da Titan. Cê tá dentrando uma, nós temos uma moto aqui, nós estamos carregando uma moto. Tem seis cilindradas a mais. Tá, 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 da Titan. Ô mecânico, deixa o motor quieto aí, viu? Nos amantes não tem motor não.